Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo sobre morar no exterior. Hoje vamos falar sobre Nazaré. Vou mostrar as vantagens e desvantagens de morar aqui no Conselho de Nazaré, que faz parte do Distrito de Leiria. Uma cidade linda em Portugal. Antes de mais nada, é importante destacar que Nazaré é uma cidade localizada na costa oeste de Portugal, conhecida por suas praias incríveis e pela sua tradição pescadora. A população é de aproximadamente 15 mil habitantes, com uma pequena variação populacional devido ao turismo. Sobre a localização, Nazaré fica a cerca de 130 quilômetros ao norte de Lisboa e cerca de 220 quilômetros ao sul do porto. Situa-se entre Caldas da Rainha e Leiria. Quando se trata de clima, o local é bastante agradável durante todo o ano, com temperaturas amenas e moderadas. No inverno, pode ser um pouco frio, mas ainda assim é um clima suportável. A temperatura média do mês de agosto, o mês mais quente do ano, é de 20,7 graus Celsius. A temperatura média em janeiro é de 10,8 graus Celsius. Durante o ano, a temperatura média é mais baixa. Chegar em Nazaré é bem fácil. Você pode ir de carro, um ônibus, um autocarro. De trem, um comboio, precisa ir até Leiria e depois se deslocar até Nazaré. O tempo de viagem de carro do porto até Nazaré é de cerca de duas horas e de Lisboa, cerca de uma hora e meia. É importante destacar que a cidade é bem acolhedora e os moradores são bastante amigáveis. A gastronomia também é incrível, com destaque para pratos de peixe fresco e frutos do mar. A economia é baseada na pesca e no turismo, oferecendo boas oportunidades de empregos em ambos os setores. A rede de saúde é composta por alguns postos de saúde e o centro hospitalar Nossa Senhora da Nazaré e o acesso ao sistema de saúde público é fácil e eficiente. A rede escolar também é bastante boa, com fácil acesso às escolas públicas e uma boa quantidade de escolas disponíveis, com destaque para a escola básica e secundária Amadeu Galdêncio. Quanto ao custo de vida, um casal pode esperar gastar cerca de 800 a 1.600 euros por mês, incluindo despesas com supermercado, transportes, contas básicas e outros gastos. Essa grande variação é em função do valor para o arrendamento. Se procurar por um apartamento de um quarto, irá ter uma despesa a partir de 450 euros. Já um apartamento com dois quartos pode variar de 600 a 1.300 euros por mês. Nazaré é uma cidade que recebe muitos turistas, principalmente no verão. Então, tenha em mente que entre os meses de junho a agosto, pode ter muito mais dificuldades em encontrar um arrendamento. O preço médio de compra de um apartamento de dois quartos em Nazaré é de cerca de 200 a 300 mil euros. Pode encontrar imóveis com preços menores, mais afastados do centro e da praia. Vantagens de morar em Nazaré Beleza natural, incluindo praias e colinas Qualidade de vida tranquila Comunidade acolhedora e amigável Gastronomia deliciosa, incluindo peixe fresco e pratos típicos da região Preços menores do que nos grandes centros para aluguéis e compras de imóveis Desvantagens Pode ser difícil se adaptar a um local menor, se estiver acostumado a viver em grandes centros. Pode haver uma diferença de qualidade de vida comparada ao que você está acostumado no Brasil. Pode ser difícil encontrar trabalho na área desejada. Vale a pena considerar a cidade para morar? Se você está procurando por uma mudança de país e quer experimentar a vida em uma cidade portuguesa, então vale a pena considerar Nazaré. É importante levar em consideração todas as informações apresentadas nesse roteiro para decidir se a cidade é a melhor escolha para você. No final, a decisão de mudar de país é pessoal e depende das suas prioridades e objetivos. Se você estiver procurando uma vida tranquila e um lugar de beleza natural, Nazaré pode ser uma boa opção a considerar. Lembre que temos uma playlist com mais de 40 vídeos sobre conselhos de Portugal. Com certeza, ela irá lhe ajudar a escolher onde morar. Se você vier a Portugal, coloque Nazaré na sua lista de locais a visitar. Vale muito a pena conhecer esse local. Ele é lindo, maravilhoso. Grato pela audiência. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre morar em Portugal. Tchau. 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 Tchau.